E aí galera, beleza? André aqui com mais um streaming, um live streaming pra vocês. Faz tempo que eu não faço um live streaming e hoje eu tô entrando aí pra conversar com vocês sobre o preço do Bitcoin, né? Que chegou aí, passou dos 20 mil dólares. Então eu vou fazer alguns minutos aqui antes de eu começar a falar sobre o assunto de hoje. E deixa eu ver, tem 6 views aí, 6 pessoas vendo, né? Sejam todos bem-vindos aí, né? Tô fazendo uma live hoje, fazendo um dia um pouco diferente do que eu faço normalmente porque eu gravo os vídeos e falo, né? E eu gravo os vídeos e edito, né? E falo. Então eu não tô muito acostumado a fazer a live, mas hoje eu não tô com tempo pra editar vídeo. E tudo isso acontecendo e eu resolvi fazer uma live hoje, né? Estamos aí com 6 views, 6 pessoas assistindo. Seja bem-vindo aí, Jorge que tá aí, Almeida. Emerson talvez que também falou ali, logo vem correção. Então vamos lá, eu vou começar a dar início ao assunto de hoje, né? Eu não vou demorar muito não porque eu também tenho mais outras coisas pra fazer. Hoje eu vou falar sobre o preço do Bitcoin, é lógico. Vou falar sobre esse gráfico aqui, que é um, na verdade, um gráfico de um ativo do mercado financeiro tradicional que já fez mais de 3 vezes essa semana relacionado a cripto. E eu acho que esse é um dos motivos que tá fazendo o Bitcoin subir, né? Esse é um dos motivos. PayPal, como a gente já sabe, é um outro motivo. O BitW, né? É o ativo que eu vou falar sobre. E também vou explicar aí um pouco mais sobre os mercados. Vamos entender aí se... Se ainda dá tempo de entrar em Bitcoin, nós estamos chegando lá em cima. Acho que pra quem não sabe, né? Talvez tem alguma pessoa que é nova nesse mundo de criptomoedas e ainda acredita que Bitcoin é bolha. Então a gente vai analisar o gráfico do Bitcoin em si. E depois nós vamos comentar aí sobre a parte fundamentalista da Bitcoin, né? São muitas, né? Mas eu vou falar sobre uma parte dela, que é a distribuição de renda do mundo. Deixa eu dar os bem-vindos aí. Jorge Edgard, de Portugal. Obrigado, parabéns pelo trabalho, né? Obrigado. Jorge Almeida, depois Explosão. Brown, Michelle Carvalho. Deixa eu baixar a minha tela aqui pra vocês. BTC. Pra Lua. Sejam bem-vindos a todos que estão assistindo aí. 24 no momento. 20, na verdade, né? 20, 19, sei lá. Eu não tô acostumado a fazer live, gente. Então é... Tenham uma paciência comigo aí no momento, né? Então vamos lá. Por que coloquei esse gráfico aqui, né? Bitwise. A Bitwise, essa semana, anunciou esse trust. Deixa eu abrir aqui o trust deles. E nas últimas 24 horas, parece cripto. Na verdade, é cripto, mas não é. Só de ontem pra hoje subiu 65%. 65% de alta em um dia. Até coloquei aqui no Google, né? Bitwise em notícias, né? O meu tá em inglês aqui, pra saber o que tá acontecendo, né? E, na verdade, a Bitwise aqui, ó. Se você entrar aqui no... Até ETF Trends. A gente não tem o ETF e tudo mais, mas na verdade já tem. Só que é quase um ETF, na verdade, a Bitwise, né? Que é um índice de moedas que tá no mercado tradicional. É, a Bitwise aqui, ó. 10 Crypto Index Fund. O ticker, né? Que é o ativo. BitW. Então, esse é um ativo que tá no mercado tradicional. Eu mesmo, na verdade, quando lançou semana passada, foi... Saiu no final da semana, semana passada, dia 3. Saiu aqui nos gráficos. Vocês começaram, eu nem tinha visto isso. Mas, acho que foi... Sexta-feira passada. Quando eu vi que saiu, eu falei, eu vou entrar nisso. Eu vou explicar pra vocês o porquê que eu resolvi entrar. Eu entrei aqui, ó. Sei lá onde. Por aqui, ó. Peguei... Na verdade, não há mais. Eu entrei um pouco a 30 e pouco e peguei o resto a 40 dólares. E agora tá 132. Eu basicamente tripliquei meu dinheiro em poucos dias, na verdade, né? É um indexador. É tipo uma bacia também. É como se fosse o Ibov, né? O Giovanni perguntou aí se é um indexador. É tipo um Ibov, mas ele tá no mercado tradicional. Não tá no mercado de cripto, né? Então, é... E tem uma bacia de cripto. E 70% da bacia é de Bitcoin. Então, na verdade, eu achei, primeiramente, fantástico o índice da Bitwise, a empresa que tá fazendo isso. E é tipo um trust, né? É como se fosse um ETF. A Grayscale também tem isso, né, cara? A Grayscale, acho que é mais famosa por fazer isso. Se você até ver aqui, na verdade, nesse post, eles, em dois dias, bateram recorde, né? Eles tiveram, em dois dias, mais de 67 milhões de negociações. Nos primeiros três dias, na verdade, tá escrito aqui. E eles ganharam do... Passaram a Grayscale do Ethereum. Porque eu também entrei em Ethereum. Eu vou explicar pra vocês por que que isso é importante, gente. Isso aqui é uma coisa... As pessoas estão falando muito em Bitcoin. Bitcoin é pra cima de 20 mil e tudo mais. Ótimo, mas o que tá causando isso... Esse é um dos motivos que tá causando isso. O Renan perguntou aí qual a corretora. Na verdade, eu moro nos Estados Unidos, Renan. Eu uso o E-Trade aqui, tá? No Brasil, eu não sei. Você vai ter que estudar e vai ter que procurar sobre o mercado financeiro tradicional. Como é que você faz pra comprar ações do mercado estrangeiro? Eu não sei. Eu gostaria de falar pra vocês, mas eu tô passando a informação. Realmente, eu não sei como que entra no Brasil. Faz uma pesquisa. Como é que você é exposto a papéis estrangeiros? Mas eu sei que dá. Eu sei que tem corretoras que fazem isso, tá? Você vai ter que dar uma pesquisada aí. Mas o papel é BitW. E deixa eu ver aqui o que eles falam sobre o BitW. Vou procurar aqui. Eu não... Na verdade, é basicamente isso. É... Isso aqui... Não, isso aqui é o PayPal, desculpa. O BitW é 70% de Bitcoin e o resto em Ethereum, Ripple e outras, na verdade. A maioria... 70% do portfólio é Bitcoin e o resto é dividido em várias. Até EOS. Como é que era? Tinha outras... Aquela outra... Eu esqueci o nome dela agora, né? Que é famosa também. Tá fazendo smart contracts e tudo mais. Bom, se eu abrir o CoinGecko, eu vou lembrar. Fácil, né? CoinGecko. É... Tem Ethereum. Eu vi que tem Ethereum, um XRP. Não vi se tem Litecoin, mas eu acho que eu vi... É... Tá aqui, tá aqui. Tezos. Eu vi a lista dos Tezos também. EOS também. Enfim. Mas o 70% é do... 70% é de Bitcoin. Então, quer dizer... Ganhou muita popularidade. Entre... E também você consegue comprar hoje a Bitcoin, assim... Nessas empresas com a Grayscale e Ethereum. Até a Ethereum clássica, eu vi lá. Não sei se está... Eu nem quis saber, mas eu vi que dá, entendeu? Então, quer dizer... Por que isso é importante? Bom, aqui nos Estados Unidos... As pessoas estão mais acostumadas a comprar ações do que no Brasil, né? É uma coisa mais normal para o americano em comprar ações. Já há muito tempo, na verdade. Isso é uma coisa um pouco mais nova... Bem mais nova no Brasil, na verdade. Então... Esses ativos aí não tinha uma exposição nesse mercado, né? Você vai no... Eu vou lá no qualquer... Acho que Fidelity, Trade... Qualquer um dessas corretoras de ações aqui nos Estados Unidos... Estão agora vendendo esse... Né? Esse ativo aí... Que é basicamente eles... Você compra deles, né? O ativo... E eles vão lá e compram no mercado tradicional... Pelo mercado OTC, né? Que é... Over the Counter, que eles chamam. Que é um mercado... É... Que não é pelas exchanges padrões. Então, o que acontece, né? Quando você compra aqui o BitW... Ou... Tem o... O Bitcoin da Grayscale... Deixa eu ver... Grayscale Bitcoin Trust... Tá vendo? Ó... BTC... Eu comprei esse aqui também... GBTC... E eles também tem o Ethereum... O Bitcoin da... Bitcoin Trust... É a mesma coisa... Parece um ETF... É um ETF... Mas não é um ETF... Acho que... É... Eu não sei nem explicar, na verdade. Eu sei que eles compram... É... Quando você compra isso aqui... Subiu 10% nas últimas 24 horas, né? O mercado tá aberto... Ainda não fechou... É... Basicamente... A Grayscale tem que vir... E comprar Bitcoin do mercado... Do mercado de cripto... Eles compram Bitcoin... Seguram e guardam pros clientes deles... Eu, por exemplo... Agora sou cliente deles... Aí você deve estar provavelmente perguntando... É... Por que que você não... É... Por que que você não compra direto Bitcoin... Em vez de comprar lá da Grayscale... Ou esses... Né? Bom... Primeiro porque... Isso pra mim é uma... Previdência privada... Né? O que que é previdência privada? É... Eu tô... Preparando pro meu futuro... Eu fiz um Roth IRA... Eu não sei no Brasil como é que chama... Eu não conheço muito de... De... Previdência privada no Brasil... Mas... É... Previdência privada... É... Você tá preparando pra... Pra se aposentar, né? É uma aposentadoria privada, né? Você não... Em vez de ser pelo governo... E... E tem vários benefícios em fazer isso... O... O maior deles, né? Do Roth IRA que eu criei... É que eu não vou pagar taxa nenhuma... Eu já paguei taxa em cima do dinheiro que eu tenho, né? Que eu pago a taxa pro governo do dinheiro que eu fiz... Do imposto de renda... E agora eu coloquei... Esse dinheiro no... Nessa previdência privada... E quando eu sacar ele... Bom... Esses... Esses 3x que eu fiz em uma semana... Tax free... Quer dizer isso... Não vou pagar taxa nenhuma... E não preciso... Ficar aí correndo de governo... Entendeu? É... E isso... Você pensa pra... Se o americano não sabe disso, né? Que eu tô falando pra vocês... E na verdade o que eu fico mais impressionado... Vou falar pra vocês... É que eu assisto muito youtuber americano aí, né? Gringo em geral... Eu não escuto muito eles falarem sobre isso, né? Eu vejo eles falarem em... Em... Roth... Em IRA... Que você pode fazer com Bitcoin... E tem umas empresas que você faz isso aí... Quer ver, ó? É... Bitcoin... IRA... Tem empresas que fazem isso... Mas eles cobram muito caro, né? Bitcoin IRA tem... Sei lá... É 30 dólares por mês... I trust capital... É o mais famoso isso aqui, ó... Que fazem esse tipo de previdência privada... Aí você compra cripto de verdade... E você consegue fazer trade... Né? Então o que acontece... É... Você não vai precisar pagar... Eu, por exemplo... Nesse... Nesse investimento... Se eu não sacar antes, né? Porque é uma... É uma... Aposentadoria... Você não pode sacar antes... Se você sacar antes... Vai ter... É... Penalidade, né? Lógico... Vou ter que pagar um valor em cima disso... Eu não sei o valor... Mas eu tô preparando pra... Na verdade é um... É uma aposentadoria... Então se eu não sacar... Até eu me aposentar... Quando eu me aposentar... Eu não vou pagar... É... Taxa nenhuma... Imposto, né? Que eu falo de taxa... É imposto... É imposto de renda... Não vou pagar nada... Zero de imposto de renda... Então... É... O que acontece... Agora eu... Posso investir... Na minha aposentadoria... Em criptomoedas, né? Então... A Grayscale... E a Bitwise... São dois papéis... Tem outros... Tem Ethereum também... Também tem Ethereum pela Grayscale, né? Acho que é ETH... ETH... Aqui, ó... Grayscale... Ethereum Trust... Também está disponível... Então... Agora... Por que eu estou falando sobre isso, né? Aí você deve estar no Brasil aí... Pensando assim, né? Tipo... Pô... Por que ele está falando de aposentadoria nos Estados Unidos? Não tem nada a ver com a gente aqui... Bom... Primeiro eu não sei se vocês conseguem fazer isso no Brasil... Não sei... Realmente não sei... Mas... O que isso vai afetar no mercado de criptomoedas? Tudo, na verdade, né? Porque o que acontece... Essas empresas aqui... A Grayscale... E a Bitwise... Quando você investe no papel deles... O que eles têm que fazer é comprar as criptos que nós estamos investindo... A gente acredita... É um trust... A gente acredita que eles vão comprar e vão segurar essas criptos aí... Então, quer dizer... Eles vão lá no mercado, né? No caso da... Eles devem ter alguma parceria com a Fidelity... Com não sei o que... Com a Coinbase... E as outras exchanges que fazem OTC... OTC é um mercado que não é... É tipo... Over the counter... É fora da exchange normal que a gente compra... Se você comprar milhões de dólares... Ou bilhão... Sei lá... Milhões de dólares na Binance... Ou na... Na Coinbase... Se você comprar tudo de uma vez... O preço vai lá em cima do Bitcoin... Ele vai fazer um spike... No gráfico do Bitcoin... E vai fazer que o preço suba... No OTC... Na verdade... Você liga lá para o... Você tem que ter dinheiro para fazer isso... Você liga lá na Coinbase... E fala... Queria comprar o OTC... Eles te dão um preço... Fala assim... Quero comprar 500 milhões de dólares em Bitcoin... Só que... Over the counter... E aí o que acontece... Eles vão fazer um preço fixo para o cara... Fala assim... Beleza... Eu te faço o Bitcoin aí... Quanto que está hoje... 20 mil... O cara fala... Eu dou até um desconto para ele... Bitcoins... 20.775... Eu dou um desconto para você... E faço os 500 milhões... Que você está investindo por isso... Sei lá... Eu não sei se tem nem desconto... Na verdade... Pode ser até um preço a mais... 5% a mais... 10% a mais... Acho que até a mais... Na verdade... Para falar para você... Porque ele sabe... Que se o cara comprar na Exchange... Ele não vai pagar esse preço... Se ele comprar na Exchange... Direto na Exchange... 500 milhões de dólares... O preço vai subir... Ele não vai conseguir pegar... 500 milhões de dólares... Olha o preço que está atual... Então ele vai pedir um valor a mais... Na verdade... A menos não... Não faz sentido isso... Então o cara chega na OTC... E fala assim... Eu quero comprar 500 milhões... O cara fala assim... Bom... Agora está 20.781... Eu te vejo os 500 milhões de dólares... Por 21 mil... Você compra... O cara fala assim... Ah... 21 mil... Beleza... Comprou os 500 milhões de dólares... A 21 mil... E aí o que acontece... É tudo bem... Aí você fala... Pô... Mas aí não vai influenciar no mercado... O que isso está nos ajudando? Por enquanto... Não ajuda nada... Mas o que acontece é que esse mercado de... O Bitcoin... Ele é uma moeda que tem um supply... O número de moedas em circulação limitado... Você não tem moedas infinitas para vender a OTC... Não existe isso... Uma hora vai acabar... Essa reserva que eles têm aí... Da Coinbase... Ou da Binance... Quem estiver fazendo isso... Ou outras empresas estão fazendo isso... Vai acabar essa reserva... E a hora que acabar a reserva de OTC... É quando a gente vai ver realmente isso aqui... Andar de uma forma que a gente nunca viu... Talvez na vida... Né? Então... Por enquanto... Realmente... O mercado vai subindo... Não tem como não subir... Porque a pressão é muito grande... Bom... Eu falei de... Desses... Desses papéis aí... É... Que estão no mercado tradicional... Fora, né? Também que a gente já vem falando do PayPal... Né, cara? O PayPal... Ele entrou aí para o mercado... Está só nos Estados Unidos... Né? É... E eu vou explicar para vocês que... Só os Estados Unidos... Não é só os Estados Unidos... Os Estados Unidos... É... Faz bastante... Impacto no mercado... E do mundo... Na verdade... Né? E eu já vou falar para vocês sobre isso... Né? É... Então o PayPal... Na verdade... Ações do PayPal... Porque o PayPal entrou em criptomoeda... Eles tiveram um novo topo histórico do PayPal... As ações subiram muito... E a gente sabe que o PayPal... Foi muito inteligente em estar no mercado agora, né? Ele deveria ter entrado até antes, na verdade... Né? Eles viram lá o que o... Cash App fez, né? Lá do... Dono da Twitter... Ou mesmo do Cash App... Fez bastante dinheiro nos últimos anos... Fala assim... Né? Por que que eu não vou adicionar... Aí um... Um revenue stream... Né? Esqueci até em português... Como é que... Como é que eu não vou adicionar mais... Né? Bom... Para os investidores de ação... Você quer ver que a empresa que você está investindo... Realmente está... O patrimônio está crescendo... A empresa está indo bem... Colocar criptomoedas na plataforma deles... É tipo assim... Né? Sem problema... Se vai adicionar e vai crescer a empresa... Colocaram, né? Enfim... É isso... É o PayPal... É o... Essas... Grayscale... Bitwise... Isso aí tudo vão fazer que... Haja muita demanda aí por Bitcoin aí... Nos últimos... Nos próximos anos aí... Na verdade... Mas o próximo ano... Acho que vai ser o ano mais... É... Caloroso... Que... Dos últimos tempos... No mercado de cripto... Certo? Então eu já falei disso... Já falei do Bitwise... E eu queria fazer aqui uma coisa... Que eu já falei na verdade desse canal... É uma forma de você... Mais ou menos entender aí... Como é que... É... Como é que funciona a distribuição de dinheiro no mundo... Para a gente entender... Onde é que está o Bitcoin... Em relação ao tanto de dinheiro que existe no mundo... Aí né... Deixa eu dar um gole no meu café... Que eu estou tomando um café... É... É... Primeiro... Deixa eu dar uma pausa aqui... Deixa eu falar com vocês aqui... É... Concordo plenamente... Existe... Alguém... Se alguém tiver alguma pergunta... Alguma coisa... Eu vou fazer uma pausa para perguntas... Antes de ir para o próximo tópico... Queria dar uma boa tarde para todo mundo... Que está aí assistindo... Né... Eu não faço live frequentemente... Então... Dá a oportunidade de a gente interagir um pouco... Café arábico ou do Brasil... Café daqui mesmo... É colombiano na verdade... Estou tomando um café colombiano... É... É... Se alguém tiver alguma pergunta... Alguma coisa que eu falei até o momento... Fica vontade de perguntar agora... Antes de eu passar para o próximo tópico aqui... Que é a distribuição de dinheiro no mundo... Luiz... Está ligado sim... Está ligado... Na última Bull Run... Vou falar para você... O som está bom para vocês? Eu não perguntei se o som estava bom... Às vezes estou falando sozinho aqui... Eu acho que não... É... É... Eu acho que está bom... Porque o pessoal está até confirmando... As coisas que eu estava falando... Mas enfim... O pessoal de TI do trabalho... Sim... É... Eu não posso usar detalhe... Bom... Posso dizer que até o meu chefe... Minerava a Ethereum... No último Bull Run... Em 2017... Hum... Mas eu não sei como é que ele está hoje... Na verdade... Ele não é mais meu chefe... Mas é... É o seguinte... Na área de TI... Muita gente... Fica envolvida mesmo... É... Mas teve um movimento... Em 2017... 2018... Que... A gente meio que ficou... Proibido... Meio que... Tinha que falar baixinho no escritório... Sobre criptomoeda... Eu trabalho em uma empresa de... Finanças tradicionais... De crédito... Então assim... É... É perigoso... Entendeu? Você falar... É meio que uma competição... É... Estava... É... Rolando um monte de coisa naquela época... Problemas... Né... É... Briga entre mercado tradicional e cripto... Porque... Na verdade... O mercado tradicional não quer perder essa onda de criptomoedas... Eles não vão perder... Já estão aí... Agora... Já está no... Como eu mostrei para vocês... Criptomoedas já está no Wall Street... Já está no Wall Street... Entendeu? E eu vejo às vezes... Alguns... Alguns... Trust... De criptomoedas... Entendeu? Então... É... Vamos lá... Agora é o momento certo para comprar Bitcoin... Ismael... É... Haverá... Tem outras perguntas... Haverá correção nos próximos dias... É... Eu não tenho como prever... Se vai haver correção nos próximos dias... Cara... Ó... Nós acabamos de estourar aqui... Um negócio muito grande aqui no Bitcoin... E não está com cara de correção nos próximos dias... Tá? Na minha opinião... Nos próximos dias vai... Continuar subindo... A correção... Vai ter uma correção... E é uma correção que vai... Arrancar dinheiro de todo mundo aí... Né? Na verdade... Muita gente vai vender nessa correção... Vai ser... Alguma coisa grande vai acontecer... Eu acredito... Né? Eu acredito... Eu posso estar errado... Eu também posso estar errado... Porque amanhã não vai ter correção também... Tá? Então... Não é... Sugestão financeira isso aqui... Nem nada... Mas é... De acordo com o meu gráfico aqui... Nós acabamos de estourar uma... Uma resistência... Muito grande de 20 mil aí... E eu não acho que nos próximos dias... Olhando aqui a RSI e tudo mais... Deixa eu até tirar umas... Umas sujeiras que estão aqui no gráfico agora... Que não vai... Não faz... Não importa mais... Não... Não acredito que vai... Vai cair nos próximos dias o Bitcoin, né? Ele vai ter mais uns... Uns dias aí sequenciais de alta... Eu acredito... É... Mas bastante volatilidade... Né? Alta com volatilidade... Mas acho que ele vai subir em geral... Nos próximos dias... Acredito que vai subir... Mas a correção virá... Tá? Essa é a minha... É a minha... Minha previsão para os próximos dias... O som tá ok... Agora é o momento... Está certo para comprar Bitcoin... Ismael... É... No ponto que eu vou falar agora no vídeo para vocês... Né? Se é agora ou não... Eu acredito que... É... Se você não tá em Bitcoin... Tem que comprar alguma coisa... Não coloca tudo que você tem... Se você tem... Sei lá... Eu vou fazer um... Um exemplo... Tem 100 reais... Vai comprando... Cada semana... Comprar 25 reais por semana... Divide em 4 semanas... Mais ou menos... E vai comprando... Sabe? Vai ter que fazer um... Um... Um preço médio... A melhor coisa que você faz para fazer com Bitcoin... É preço médio... Que você comprar tudo agora... A gente não sabe o que pode acontecer... Agora se esse dinheiro... Por exemplo... Você sabe... Você tem 100 reais... E sabe que você vai fazer mais 100 reais... Mês que vem... Então põe 100 reais... Mês que vem... Você põe... Mês que vem... Você põe mais 100... Ah... E aí vai... Não compra tudo de uma vez... Que você pode se arrepender... Se você não manja de trade... Nem nada... E eu acho que se você não manja de trade... No momento... Até se aprender a fazer trade... Cara... Demora... Então... Melhor... Se você comprar e segurar... Melhor coisa... Ah... Poderia compartilhar aqui... Quais mais você acredita que vai acompanhar no BTC... Eu posso falar daqui a pouco... Alguma coisa sobre isso... Mas não é o intuito do vídeo hoje... Agora é o momento de comprar... Bom... O... O mesmo aqui no meu trampo... Vou falando com os poucos... O... O... O Ethereum... O que? Justificar as entradas... Oi André... O que você acha de Ethereum... Vai segurar a mesma tendência do BTC... Ah... Com certeza... Ethereum... Ah... O Ethereum... Na verdade... É um... Como eu não considero um altcoin... O Ethereum... Nós estamos aqui... Em relação... Isso aqui é o... Isso aqui é a dominância... Dominância do Ethereum... Isso aqui é um gráfico de dominância do Ethereum... O Ethereum está nessa... Fazendo essa... Sei lá... Esse triângulo aqui... No gráfico de dominância... O que quer dizer o gráfico de dominância? Quanto o Ethereum está dominando o mercado... Tá? É... Olhando mais de longe... Ele... Ele ficou sem dominar o mercado desde 2018... Que ele começou a dominar mesmo... E agora ele está nessa tendência de alta para dominar o mercado... Então... É... A hora que ele quebrar esse triângulo aqui... Se quebrar, né... Pra cima... Ele vai continuar subindo... E ganhando mais valor do que a maioria das outras moedas... Do que a maioria das outras moedas do mercado... Então... Quer dizer... Eu sou holder de Ethereum... E é isso, né... E Bitcoin... De dominância do Bitcoin também... É... Enfim... Ele não conseguiu romper ali... Aquela resistência que estava ali... Que eu coloquei um tempo atrás... E agora ele está voltando lá... Para tentar quebrar de novo... É capaz que agora rompe... Vamos ver... Mas é Bitcoin e Ethereum... Tá? É... O mais certo de tudo é Bitcoin... É o meu... 70% do meu portfólio é Bitcoin... Em segundo é Ethereum... Vamos lá... É... Antes de eu continuar agora... Eu preciso continuar... Porque eu não tenho tanto tempo para fazer essa live hoje... Eu preciso falar sobre o assunto de hoje... Que eu já falei uma parte dele... A maior parte... Se você não assistiu... Você chegou agora... É... Nossa... Tem 52 pessoas aí assistindo... Pô... Sejam bem-vindos a todos... É isso? É... Caramba... Valeu galera... Obrigado pela presença aí... É... É... Né... Eu vou... Vou falar... Eu já falei hoje... Antes... Se você acabou de chegar... Eu já falei sobre alguns pontos principais... Eu recomendo que você assista... O vídeo que vai ficar gravado aí... No canal... Beleza? Vou fazer o... Bom... Então vamos lá... É... O dinheiro distribuído... Distribuído no mundo... Certo? Isso aqui é um gráfico de visualização... Uma visualização de dinheiro... É... Distribuído no mundo... Adalberto aí... Tamo junto... Não esqueça do like da galera aí... Dá um like aí galera... Vamos ajudar o canal a crescer... Isso mesmo... Obrigado aí... É... Vamos lá então... Esse quadradinho aqui na tela... Significa... Silver... Silver é prata... Né... E um quadradinho desse... Que é referente... A 100 bilhões... De dólares... Né... Um quadradinho desse... Certo? Ah... Então... Vamos dar uma olhada aí... Na visualização... Comparando com as outras coisas... Então... Nós temos aí... A prata... Né... Que quer dizer... É... 100 bilhões... O Bitcoin... Que agora tá... O mercado de... Né... O mercado de Bitcoin... Tá aí a mais... Do que 100 bilhões... Hoje... Que tá um pouco maior... E esse é um quadradinho... Um pouco maior... O... Total... O mercado de criptomoedas... Quando eles fizeram isso aqui... Tá 244 bilhões... Na verdade... Já dobrou isso... Na verdade... Se a gente olhar lá no CoinMarketCap... A gente vai ver que tá em 600... Bilhões... Se eu não me engano... Deixa eu até abrir aqui... Vai... O CoinGecko... O... Pra gente falar... Fazer uma coisa mais... Certa aqui... Né... Cadê o mercado aqui... O... Tá... MarketCap... 609 bilhões... Estamos quase chegando a um trilhão... Falta pouco... Mas enfim... Então a gente pode ver aqui... O mercado em geral de criptomoedas... O dobro disso aqui... Que tá falando aqui... Mas vocês vão entender... Onde eu quero chegar... É... Tanto que... Os países gastam em... Militar... Com militares... Né... Aí tá aqui... Esse tanto... Né... Que quer dizer... Sei lá o quanto... É... Esse tanto aqui... Vamos lá... O... US Budget Deficit... Esse tanto aqui... Coins and big notes... Tangible currency... What makes people on the road think you... Ok... Isso aqui é... Fiat... Né... Provavelmente... Fiat... É o número de fiat que tem no mundo... Não... Não é isso... É 6.3... Tangible... Né... Que é o número de... 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 Dinheiro em papel... Na verdade... Que tá rodando no mundo... 6 trilhões de dólares... O... Saldo aí... Do... Do Fed... 7 trilhões... Os bilionários do mundo... Então... Nós temos aí... O cara da Amazon... 113 bilhões... O Bill Gates com 98... O... 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 Jeff Bezos... Né... Que é o... É o... É o cara mais rico do mundo hoje... Com 113 bilhões... Né... Ele é... É... O Bill Gates com 98... E outros... Né... Então tá aqui o tanto... O que vale... Né... Em visualização... Os bilionários do mundo... Ouro... Tá aqui... 10 trilhões em ouro... As empresas... As 500 maiores empresas... Né... De tecnologia lá... É... Também... Então aí... Esse é o... O que realmente... O que... Né... Pra gente visualizar... O que... O que que eles... Qual que é a referência deles... O que que eles... Represento no mundo... Né... Em questão de valor de mercado... Stock markets... É... É... De ações... Né... De... Mercado de ações... Aí tá falando assim... Ó... Nasdaq... Japão... E tudo mais... É legal isso aqui... Porque os Estados Unidos... É a maior... Né... Eu até vou trazer um outro... Aqui pra vocês verem... Quanto que os Estados Unidos... É... O mercado dos Estados Unidos... É... É... É importante pro mundo... Né... Às vezes a gente fala... Pô... É... Mas será que... O que eu falei antes... Né... Que o... Aqueles papéis que saíram... No... No... Aqui nos Estados Unidos... No mercado dos Estados Unidos... São importantes... Pô... Tem muito dinheiro nos Estados Unidos... Né... Muito dinheiro... Né... Ainda... Ainda... Ainda é a maior potência do mundo... Isso aqui foi em 2018... Na verdade... Isso aqui já mudou... Né... Não tá exatamente... Como é assim... Mas ainda é... A maior potência do mundo... Então... A gente tem que trabalhar... E com a maior potência do mundo... Tem que tirar dinheiro... De onde tem dinheiro... Né... Vamos colocar assim... É... Então... Aí o que o Giovanni falou... Né... Tem muito a crescer no mercado de cripto... Né... Exato... É aí que eu quero chegar a Giovanni... É Jorge... Desculpa... Não é Giovanni... É Jorge... Jorge Almeida... Né... Desculpa... Tem muito pra crescer... Eu falei lá do Bitcoin lá em cima... Eu tô descendo pra mostrar... Aonde que tá o dinheiro... Né... Pra vocês entenderem... Então... Stock Market... Então... Tem tudo isso aí no Stock Market... De ações... Money Supply... 32... 35 milhões de Money Supply... Broad Money... Enfim... Global Debt... Que é a dívida do... Do mundo... É... Gigante... Né... 253 trilhões... E... Enfim... Tem lá... Governos... E... Tudo mais... Setor Financeiro... Dividido... A Global Real Estate... Que é propriedades... Né... Imóveis... Né... Imóveis em geral... É... Temos 280 trilhões em imóveis... Olha o tanto de dinheiro com imóveis... Residencial... Comercial... Residencial muito maior... O mercado residencial do que o comercial... E agricultural... Tá aqui embaixo... Então... Residencial... 220 trilhões... 333 trilhões em comercial... E 227 trilhões no agricultural... Certo... 56 pessoas aí... Sejam todos bem-vindos... Né... Global Wealth... Né... É... A riqueza do mundo... É... 360 trilhões... Enfim... Com os Estados Unidos... Com 30% disso aí... Europa... Tudo mais... Ásia... Latina América... E África... Derivativos... Aqui é a última parte... Dessa visualização... Aqui... Mercado de derivativos... 11 trilhões... E... É o que... O que dá pra se confirmar... 11 trilhões... Né... Que é o que tá aqui em cima... Aí... No... 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 Dá uma olhada nisso aqui... Derivativos... Mercado de derivativos... Mercado futuro... Mercado de especulação... Pra falar... Pra... Mais normal... Mercado de opções... Futuro... Essas coisas são tudo... Mercado de derivativos... Assim você não sabe... Olha isso aqui, eu vou descendo aqui os gráficos para você ver o mercado derivativo, como é que é. Continua descendo, continua descendo, continua descendo. Aí, no show value, uma estimativa maior, um quadrilhão. E aí, se eu for descer aqui, não preciso nem perder seu tempo mais, né? Então, vamos entender que o Bitcoin está aqui, a cryptocurrency está aqui. Isso aqui é o cryptocurrency em relação aos outros mercados do mundo, tá? Uma pergunta, a pergunta do vídeo aí, né? É hora de comprar Bitcoin? Acho que dá para você tirar as suas próprias conclusões disso aí. Eu acho que dá tempo de comprar Bitcoin, certo? Eu acho que não é a hora de você falar, ah, subiu, vou vender agora. Você pode fazer o que você quiser, lógico, isso aqui não é recomendação financeira para ninguém. Mas tem muito dinheiro nos outros mercados. Esses mercados outros são muito saturados. Criptomoedas, o Bitcoin, é uma coisa que nunca existiu no mundo, né? É um mercado muito novo, só tende a crescer. Então, se eu fosse dar uma recomendação, a recomendação para mim mesmo é continuar comprando Bitcoin assim que der. E fazer um preço médio acumulando Bitcoin e Ethereum. E outras moedas também, eu não sou maximalista de Ethereum e de Bitcoin, nada disso não. Tem outras várias moedas que são muito boas também. A gente volta a falar mais sobre os outros projetos. Até eu fiz aí, vamos lembrar, agora que eu estou aqui, antes de eu aproveitar 62 pessoas me assistindo no momento, né? É o recorde aqui do meu canal de live. Eu já fiz, já, bom, acho que é a terceira live que eu estou fazendo de qualquer forma. Pessoal, ativosdigitais.com, se vocês não conhecem, é um fórum que a gente está criando aí para a comunidade cripto, em português, né? Que a gente paga aí 10 dólares por semana para os posts com mais votação da semana, né? Hoje, toda quarta-feira, é feita a seleção automaticamente. E o post com mais votos na semana, que é o Mundo Mudando de Opinião. Fazem suas votações entre ativosdigitais.com, né? Aprenda sobre isso. E também eu falo sobre o vídeo que eu postei ontem, foi ontem não? Criptomozim. Um dia atrás eu postei aqui uma entrevista com a Pirate Chain, se você não assistiu ainda. Olha, nesse vídeo da Pirate Chain, a gente está fazendo um sorteio de 200 moedas, né? Da Pirate Chain. Vamos ver quanto é que está valendo isso hoje. Vai ser, uma pessoa vai ganhar 200 moedas, só não vou fazer em 3, né? Vai ser uma só, que vai ganhar 3 moedas, 36 dólares equivalente hoje. O que você tem que fazer aí no ativosdigitais.com. Então, fazer um post sobre privacidade aqui, você fala o porquê que você acha que privacidade é importante, ou se você acha que não é importante também, tanto faz. E aí você faz um comentário no vídeo lá da entrevista, e aí nós vamos fazer o sorteio. O sorteio não vai ser hoje, né? Eu vou esperar aí um, talvez até o final de semana para fazer esse sorteio. E aí, até o final de semana, a gente decide quem é que vai ganhar esses 200 Rs. Deixa eu ver aqui. As perguntas do canal. Vamos ver o que a gente pode falar ainda. Um ativo com pouco tempo. Você está famoso, cara. Obrigado, sei lá. Qual é a sua perspectiva, até onde vai obedecer agora que rompeu os 20 mil, beirando 21? Minha expectativa, até onde vai? Bom, meu canal é o seguinte. Eu venho falando já aqui, e tem a escondidinha aqui. Deixa eu botar o gráfico semanal para você. Escondidinha aqui em cima. Está aqui ainda? Pô, tem hora que some, tem hora que aparece isso aqui. Mas, enfim, 100 a 200 mil. Ali, ó. Não sai, não. Ele está ali. Até dezembro de 2021, de 100 a 200 mil dólares, eu acredito que chega o Bitcoin. Se ele vir aqui, ó. Basicamente, depois do Raven, né? Raven, Pump. Raven, Pump. Aí teve o Raven aqui. Acredito que vai vir aqui. Dezembro, né? Se ele for seguir essa linha aqui de cima, vai ser ainda mais ainda. 300 mil dólares. Mas eu acredito que entre 100 a 200 mil dólares para ser conservador. Sou conservador. De 200 a 300 mil dólares, tá? Sem seguir o gráfico. Isso é uma indicação mais conservadora, na minha opinião. Isso vai valorizar. Deixa eu ver. Se tiver alguma pergunta antes disso. Ela é brasileira. Quem que é brasileira? Não sei. Deixa eu ver. Não sei quem que é brasileira. O que você acha da Link? Boa opção para comprar? Pô, Chainlink tá embutida 100% com Ethereum, tá? É um projeto que é necessário para o mundo, para os smart contracts. Então vai junto. Vai subir junto. A pirata? A pirata? Não. A parachain não é brasileira. A parachain... Acho que é global, né? É global. Não tem... A comunidade é global. Não é uma empresa, tá? É comunidade. É como o Bitcoin. Não tem empresa por trás. Agora eles estão montando uma aliança lá. Se você assistiu a entrevista, você vai entender. Estão montando uma aliança. O que você acha da Nano? O que eu acho da Nano? Enfim, eu prefiro não falar porque eu não... Eu já estudei sobre a Nano, já via... Só que acho que tá longe, na verdade, de... Acho que tá longe dos projetos principais. Acho que não vai ser... É capaz... Acho que assim... Essas moedas famosas... Como a Nano não é uma moeda famosa... Essas moedas famosas, durante o... Um bull run... Todas elas vão crescer junto. Acho que... Até o Ripple, né? A galera, às vezes, entra no meu canal aí... Às vezes pode ter achado que eu sou... Né? Que eu fiz uma previsão de Ripple, pra quem não sabe... E deu muito certo, né? Eu falei, eu vou comprar antes do... Do airdrop e vender um pouco antes do airdrop. Se você viu aí... Né? Provavelmente dobrou seu dinheiro. Eu acho que a Ripple vai explodir, na verdade... Junto com as outras moedas também. Certo? E Nano... Não duvido que aconteça o mesmo... Se eles investirem no market durante o bull run... E tudo mais... Vai acontecer também. Como vai acontecer com o Tron... Vai acontecer com o Cardano... Vai acontecer com todas as moedas. Porque acho que uma hora que entra... A água aí na marina... Todos os... Quando tem uma marina... Estou pensando em uma marina de navios... Quando entra a maré... Todos os navios vão subir, né? Todos, né? Então, alguns vão ser mais do que os outros... Mas todos vão... Essas principais projetos bons aí... Que... Né? Que tem um monte... Bastante desenvolvedor por trás... Vai subir junto, né? Mas tem umas que eu acredito mais do que as outras, né? Mas aí é a minha opinião, né? É... Enfim... Enfim... Ahn... A NANA é mais rápida e tudo mais... Mas é que tá... Não adianta ser mais rápido só também... Não adianta ser mais rápido... Porque é o seguinte... Por exemplo... Se o cara quer transferir... É... Um monte de dinheiro... Ele não tem como... Nem em Ethereum você consegue transferir... Sei lá... Duzentos... Sem... Sei lá... Duzentos milhões de dólares... Eu sei que não é... Não é nada entre a gente... Mas o cara quer transferir... Duzentos milhões de dólares... Acho que não dá pra transferir em Ethereum... Não tem mercado pra isso... Até deve... É... Difícil, na verdade... É só o Bitcoin que consegue fazer isso... Então... É... Não tem liquidez suficiente no mercado pra poder... É... Na verdade, não tem como, na verdade... Nem liquidez... Não tem nem como... Porque se você não tem... É... Gente com suficiente... Não tem como transferir isso... Nessas moedas com... Com o menor mercado... Assim... Enfim... Então é... É isso... É isso... Se vocês não conhecem a Library TV também... Recomendo que... Dê uma moeda na Library TV... Eu tô lá na Library TV... É... É... Uma plataforma de vídeo descentralizada... Acho que vale a pena vocês olharem aí... A Library TV... Tá ganhando bastante popularidade também... É... É... Tem... Tem vários youtubers gringos... Gringos indo pra... Pra... Pra Library TV... E... Como eu falei, né... Onde o dinheiro tá... Onde que tá o dinheiro? O dinheiro tá aqui, né... Europa... Estados Unidos e tal... Japão... China... E aqui a... A Ásia, né... Aqui... O dinheiro tá no... No inglês, cara... Na verdade... Então onde a galera tá... Vai entrar na plataforma de vídeo... Você tem que entrar na plataforma de vídeo... Onde o dinheiro vai... Vai vir... Ah... Eu... Está na Costa TV... Então... Costa TV eu acho... Eu tô lá também... Mas na verdade eu acho um problema... Ah... Porque... Não sei... Eu acho... Dá uma olhada em geral lá... Eu não vou nem falar sobre isso... Eu não quero fazer um fã da... Da Costa TV... Mas realmente tem vários problemas, né... Agora a Library TV... É... É descentralizado... Os posts... Na verdade que tem mais votos... Vão ser lá no Discovery... Você vai no Discovery, né... No Trending... Você vai ver aí quem tá ganhando mais votos... Da galera... Da comunidade... Pra aparecer ali em cima, né... Não é um negócio que é tipo... Manipulado por alguma pessoa e tal... Então eu acredito... Eu gosto muito mais desse tipo de plataforma, tá... É... Então... Vamos lá... É isso, né... Eu falei da Library... Tem um link na descrição... Se você quiser... Se você não conhece a Library... Dá uma olhada aí... Clica no... No link... Me ajuda também, né... Porque eu vou ganhar acho que 15 LBCs... LBCs... Quanto vale um LBC hoje? Se você se inscrever no canal... Utiliza a Library... Você vai estar me ajudando com... Vamos ver... E você também vai ganhar... Um dólar... Tá... Nove centavos... Noventa e quatro centavos... Você também vai ganhar 15 Libraries... Aí você entra na Library... É... E por dia você ganha recompensas... Por assistir coisas, né... Se eu assistir aqui... Eu não quero assistir nada online... Que eu não sei o que que é... Não vou colocar aqui... Vai que eu clico em alguma coisa errada aqui... É... Em Rewards, né... Recompensas... Você recebe recompensas por dia... Por participar... Por repostar vídeos... É... Se você repostar com cinco vídeos... Você recebe 25... É... Nem sei quanto... Tem... Enfim... Todo dia você recebe alguma coisa... Por participar da... 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 Da rede... E a Library é uma... É uma plataforma que tá crescendo muito... Beleza... Então acho que... Se você não conhece a Library... Vale a pena olhar aí... Você que tá... Na verdade tá querendo aí... É... Assiste vídeos... Assiste meus vídeos na Library... Que você vai ganhar alguma coisa... Por assistir isso também... Ahm... O que mais? Acho que era isso... Falei tudo o que eu tinha que falar hoje... É isso aí... Parabéns Bitcoin... Passou os 20 mil dólares hoje... Agora tá aqui... Vamos olhar no gráfico curto prazo... Daqui é de cinco minutos... Será que ele já vai hoje mesmo estourar mais do que... Isso aqui tá com caro... Não é... Pode ser... Bem capaz que hoje mesmo já vai pra cima ainda... Isso aqui é um gráfico de cinco minutos... Então parabéns Bitcoin... 20 mil... Daqui pra cima... É... Muita coisa pode acontecer... Então... É... É isso... Espero que vocês gostaram... Alguém tem mais alguma pergunta... Antes de eu sair... Aqui eu tenho mais cinco... Seis minutos aqui... Se eu puder ficar com vocês... Pra responder algumas perguntas... Eu fico com vocês aí... Valeu pela live... Sucesso... Obrigado... Jorge Almeida... Top demais... Tenta fazer mais lives... Vou tentar fazer... As pessoas postam muito lixo... É... O Adalberto falou... É realmente... Na Costa TV... Aquele negócio de... Segue e não me segue... Segue aqui... Que eu sigo ali... É... Enfim... É... Isso não dá certo... É... 65 views... Ao vivo... É... Putz... Muito obrigado... Ó... Obrigado a todos mesmo aí... Que não... Que... É... Eu vou tentar fazer outras lives... Mais uma live esse ano talvez... Final do ano... Se eu não for... Se eu não fazer live com vocês... Aí desejo aí... A todos aí... Um ótimo... Eu vou fazer um vídeo sobre isso aí... Não é mais um... 2021 aí... Vai ser o vídeo pra nós aí... Entendeu? Algum curso? Não... Não tem curso... Um dia talvez eu faça curso... Mas é... No momento eu não tenho... É... Não tenho intenções de fazer curso... Projeto Brave tem futuro... Eu acredito que tem muito futuro no Projeto Brave... Na verdade... Eles estão muito quietos... Né... E é um... O cara do Brave... Né... Não vou falar mais agora... Mas o cara do Brave... É o cara que inventou o JavaScript... Né... O cara que... Do Brave Browser... Né... O navegador Brave... É isso que eles estão falando aí... É... É o cara que simplesmente... É um dos criadores do JavaScript... JavaScript é a linguagem de programação mais famosa... Na verdade... Acho que é a mais popular de hoje aí... Só por falar aqui que não terá curso... Já dei o like... Não... Quem sabe um dia na verdade... Não tem nada contra... Mas na verdade é... Eu não tenho... O que eu gostaria da comunidade... Eles querem me ajudar... Vai lá em ativosdigitais.com... Vamos crescer a comunidade... Esse aqui é o... Esse aqui é o meu gol... Crescer uma comunidade no ativosdigitais.com... A gente vai tentar... Melhorar esse site aí... Com o tempo... Colocar mais informações... Por enquanto é só um fórum galera... Participa do fórum... Né... No... Deixa eu botar lá... Ativos Digitais... Participa... É... Põe post... Compartilha... Vota na galera... Ajuda a galera aí... A ganhar... É pouco... Talvez 10 dólares por semana... Mas é alguma coisa... Para quem fez um post lá... Entendeu? É... Enfim... Acho que vale a pena ajudar a galera... Assim... Quem está postando lá no ativosdigitais.com... Ah... Deixa eu ver... Falar de DeFi... Tops... Algum curso... Ah... Bom... De DeFi... Cara... Tem... É... Agora... Bom... De DeFi tem... Aliás... Eu vou falar... Já que eu vou aproveitar que você perguntou de DeFi aqui para mim... Mais uma coisa que eu falei... Até que eu postei lá no meu canal... Se vocês não viram... Olha aqui o que eu postei... Eu fiz... Entrei num trade de Bancor... Aqui nesse vídeo aqui da Red Contracts... Às vezes eu coloco... Eu faço um vídeo sobre opções... Mas embutido... Se você não assiste os vídeos... Você deveria assistir todos os vídeos... É isso que eu falo para vocês... Porque... Eu sou meio... É... Tenho... AD... Sou ADD... Que se chama aqui... Disturbo de atenção... Então eu não vou colocar todas as informações... Eu falo de tudo nos vídeos assim... Aí eu falo que o vídeo é só sobre opções descentralizadas em DeFi... Mas se você não assistiu esse vídeo de opções descentralizadas em DeFi... Você não vai ver que eu falei sobre Bancor nesse vídeo... Que eu fiz um trade... Se você clicar nele aqui... Deixa eu ver se dá para colocar o áudio para vocês verem aqui... Olha lá... Na verdade eu fiz até um trade... Eu não sou muito de fazer trade... Mas eu vi muitas informações sobre o Bancor 2.1... Vocês viram o que aconteceu com o Bancor nos últimos dias? Bom... Tá aí... Mais uma... Mais um ativo que basicamente dobrou no meu... No meu portfólio, tá? Bancor... Agora não... Agora que ele deu um pump... Lógico, vamos ficar fora, né galera? Não dá para entrar depois, né? De Bancor... Tá? Mas é... Eu falei sobre Bancor... Que esse aqui é o gráfico de 5 minutos... Olha o que aconteceu com o Bancor aí... A gente entrou aí... Cara... Entrei... Sei lá... Não me lembro onde que eu entrei... Olha o vídeo lá... É por aqui, ó... Entrei em Bancor... Tá aqui agora... Isso aqui é um gráfico diário... E Bancor tem bastante para crescer... Porque a gente sabe que já valeu bem mais... Então... É... É uma... Exchange descentralizada... Só fique esperto... É... Porque agora eu não sei até para onde que vai isso... Agora no curto prazo... Mas a gente tenta entrar quando... Quando deu o sinal, né? A gente entra e fala... Bom... Eles lançaram... Uma inovação gigante no mercado... Foi por isso que eu comprei... E aí eu vi o gráfico... Estava aqui embaixo... Depois de um ABC aqui... Se você não sabe o que é um ABC... É isso aqui... ABC... Né? Uma correção... Depois de um ABC... Estava aqui... E aí eles informaram que teve uma inovação... Né? Eles estão... Se você sabe que é... Impermanent Loss... Agora você consegue provar liquidez no Bancor... Sem Impermanent Loss... E com um par só... Você não precisa dar os dois... Um par não... E com uma moeda só... Não precisa colocar o par inteiro... Enfim... É... Era isso que eu queria falar para vocês... Espero que vocês gostaram... Eu queria agradecer a todos novamente aí, né? A... A presença... Eu vou ter que sair aqui... Porque agora eu tenho uma reunião do meu trabalho aí... O trabalho do dia a dia ainda me chama... Eu não faço isso aqui por... Para viver... É... Não tenho patrocinador... E não tenho... O que eu tenho é o que eu faço aqui... Vocês sabem... Algumas pessoas que me seguem aí... Ou que vocês me seguem sabem disso... Então eu queria agradecer a presença de vocês... A gente volta aí depois... Uma outra hora... E... Até mais, pessoal... Tchau, tchau, tchau!